Oi, oi, aqui é a Ana Paula do Glitter Hexagonal e hoje eu vou fazer um unboxing de vários esmaltes artesanais que vieram e eu comprei nos últimos três ou quatro meses, alguns faz muito tempo que eu comprei porque eu guardo na DRK Nails e na SOS Esmaltólatras, tem como a gente comprar e guardar para mandar vir tudo no mesmo frete, então hoje eu vou mostrar algumas aquisições e o vídeo de hoje é sobre esmaltes artesanais brasileiros, então daqui a pouquinho eu vou mostrar eles. Então, eu vou começar com os meus Penelope Luz, os novos para coleção, alguns vieram da SOS Esmaltólatras, outros da DRK e outros da própria Penelope Luz e alguns deles são Penelope Luz com esmaltes da Kelly porque são daquela coleção Mães Especiais, então eu vou mostrar eles aqui, vou fazer um swatch na colherinha de swatch, quem quiser ver melhor ou ver nas unhas pode colocar nos comentários aqui embaixo. Eu acho que eu vou tirar eles daqui para ficar melhor para eu mexer aqui. Pronto, eu vou começar pelos três que eu comprei da coleção Mães Especiais, que na verdade eu comprei do próprio site da SOS da Kelly, é uma parceria que elas fizeram em homenagem às mães de crianças especiais, eu conto tudo lá no meu Instagram, e eu não pude comprar todos, são oito na coleção ao todo, esse aqui é o Inclusão e ele é um roxo que tem flocados multi-chrome e glitters holográficos, é, só né, como se fosse só isso, letras holográficos e flocados multi-chrome que é um espetáculo de cores aqui e eu já experimentei ele nas unhas, tem uma postagem lá no Instagram e ele é muito, muito bonito, tem muita coisa acontecendo aqui, e olha que perfeição já na primeira camada, é claro que ele é um de L, para poder dar esse efeito de profundidade nesses flocados, na primeira camada ele fica assim, depois eu vou tentar mostrar todos na segunda camada, mas essa coleção é cada um mais lindo que o outro, eu só pude comprar três e foi bem difícil de escolher, e aí ele vem nessa caixinha que a Penelo Pelúcio está com todos os esmaltes dela nessas caixinhas assim, vem com essa caixinha toda bonitinha, eles são five free, não testados em animais, enfim, como sempre os da Penelo Pelúcio e da esmalte da Kelly, tá? Mas eu não vou falar muito mais dessas informações porque, enfim, a ideia é só mostrar eles e depois eu mostro suas artes especificamente. Este aqui, esse aqui é o outro da coleção mais especiais, que é o Superação, eu estou mostrando virado, ele é um teal, também com flocados multicrome e glitters holográficos, só que esse multicrome dos flocados dele é mais do verde para o azul, para o dourado, para o cobre, e ele tem uma... é um teal mais azulado, assim. Vou experimentar ele aqui. Esse... Eu me apaixonei perdidamente por esse esmalte. De novo, né? Aquela coisa, a primeira camada já é fabuloso, dá até pena de gastar na colherinha de suorte, e aí ele fica assim na primeira camada. Olha que coisa mais incrível esse esmalte. Ele é muito, muito bonito. Vocês vão ouvir eu dizer toda hora, muito, muito bonito, porque, é claro, né, os que eu comprei são aqueles que eu amei, enfim, não tem muito o que dizer diferente disso. E o terceiro que eu comprei, que esse aqui... Ah! Esse aqui me quebrou. As pernas estão lindas, maravilhosos. É o Sabedoria. Desculpem, o meu vizinho está fazendo bateção e buzinação, e não sei o que acontece com a cabeça dele. Ele tem um fundo verde sálvia, que é um verde com... Um verde mais fechado, mais dessaturado, e esses flocados multi-chrome com glitters holográficos. E, meu Deus, eu não sei explicar o que é esse esmalte. Ele é simplesmente muito, muito maravilhoso. Vou testar aqui. Aqui. Em certa luz, ele fica um pouco com um aspecto mais acinzentado. É sensacional esse esmalte. Sabedoria para escolher, tive que ter eu, né, porque eu tive que escolher só três, porque eu não tinha como, na época... Mas eu ainda quero todos. Não tinha como comprar todos na época. O próximo é o Reiki, que eu já tinha, mas aí ele caiu um tombo e quebrou. Eu consegui salvar só uma parte dele. Ele veio na caixinha, está com o vidrinho novo, mas é o Reiki, tá? Aquele Reiki maravilhoso. E eu vou mostrar ele. Esse esmalte é muito, muito bonitinho. Eu estou dizendo isso de todos, né? Já virou um bordão meu. E ele tem uma cobertura super boa. Ó. Primeira camada. Já ficou desse jeito. Olha que coisa mais linda. Quando ele caiu, o meu primeiro, quase fiz um troço. Meu coraçãozinho parou. Esse é o Rain Day. Eu já usei esse. Até tem um vídeo, um vídeo recente aqui, no canal. Ele não tem nem como descrever. Tão lindo, maravilhoso que ele é. Ele é um azul acinzentado, um shimmer ou micro, micro, micro glitters. É, cobre. Ou multicrome, que vai para um pouquinho de cobre, um pouquinho de verde. E um shimmer magenta. Não sei descrever ele. Ele é muito lindo. Então vamos... a colher. Embora eu já tenha... fotos dele e tal. Também tem uma super cobertura maravilhosa. E... A primeira camada já ficou assim. E no vidro, ele é qualquer coisa no espetáculo. Olha aqui. Então, esse é o Rain Day. Por sinal, está chovendo. Aqui, na minha cidade. Esse é o Daisy, que eu também usei no vídeo passado. Eu fiz uma nail art com ele de base. Ele é um verde, musgo. Quem aí lembra de as pessoas chamarem esse tipo de verde, verde musgo? É... é um verde musgo. É um verde musgo com micro glitters, acho que dourados e glitters hexagonais, pequenos, holográficos. Ele é espetacular, esse esmalte aqui. O Daisy. E com cobertura fosca, ele fica muito, muito bonito. É outro daqueles que eu não sei nem escrever. Olha aqui. Uma mega cobertura boa. Eles acabam fechando bem em duas camadas, porque tem o lance da profundidade, né? Que aí, quando fica com duas camadas, eles têm uma profundidade legal para os glitters e para os brilhos que eles têm. Esse aqui é um pouquinho mais ralinho, nesse sentido, até para poder dar toda a perspectiva para os glitters maiores. O último que veio em caixinha é o Clear Mind. Esse é um pouco mais antigo. Eu namorava ele há muito tempo e acabava nunca comprando. Mas ele é um nude. Eu acho que ele é um nude claro, meio acinzentado, com um shimmer magenta, com micro, micro glitters dourados ou cobre e glitters mini ou micro glitters. É, mini. Holográficos. Bem esparços. Ó. Ele é outro que é difícil de escrever porque não sei, tem muita coisa acontecendo. Tem uma super cobertura. Olha só. Na primeira camada ele já tem uma... um tipo de cobertura que fica um nude meio rosado já. No vidro ele está mais para acinzentado e aqui ele fica mais rosado. Não sei se por causa do fundo. Aí eu tenho um Penelo Peluz das antigas. quem lembra desse rótulo aqui? É, eu mesmo quando conheci a Penelo Peluz o rótulo já não era esse. E esse aqui é o Vika ou Wika se vocês preferirem. E eu ganhei ele de presente numa compra que eu fiz lá no Enjoei. Então ele é uma base transparente com um monte de microglitters pretos e aí tem glitter roxo e aí glitters maiores hexagonais amarelos ou dourados na verdade e médios verdes. Ele é bem místico. Foi legal porque eu acho que eu não tinha nenhum na minha coleção. Eu acho que Penelo Peluz é o que eu mais tenho na coleção de artesanais e ele é uma cobertura, tá? Então ele é bem mais ralinho porque é uma cobertura justamente. Tá? Então o Vika depois tem eu mandei e vi um da coleção Sereísmos Sereísmo na verdade que é outro que eu namorava horrores há muito tempo que é Under the Riffs que é esse laranja que parece que tá pegando fogo e tem um monte de laranjas da Penelo Peluz porque meu Deus são laranjas lindíssimos olha aqui ó esse aqui fecha em duas camadas mas na primeira ele fica bem translúcido e ele é lindo como uma cobertura né esse glitter dele é um glitter meio foil como chamam ele é um glitter meio como é que diz cromado cromado ou um flocado cromado e eu gosto muito dessa identidade visual bom aí tem um monte de azuis e roxos porque eu nem gosto de azul e eu nem tô numa fase roxa que é incrível eu vejo roxo e mando ver esse aqui é o Amethyst também no vidrinho novo ele é um roxo simplesmente um roxo maravilhoso ele não é nem tão nem só muito magentado nem só muito violetado ele tá na média um roxo bem na média e ele na luz fica incrível também tem uma cobertura super boa logo na primeira camada fecha tranquilamente em duas camadas e esses que fecham super bem em duas camadas e tem uma cobertura um pouquinho mais transparente em uma tipo esse aqui eles ficam fantásticos em cima de um mais um roxo esse aqui é o Deep in Love que era outro que eu namorava há muito tempo e aí eu olhava e ah mais um roxo não não vou pegar mais um roxo e tal mas aí eu entrei nessa fase roxo 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 e ele é muito parecido com esse que eu acabei de mostrar que é o Amethyst mas ele tem glitters um pouquinho maiores e deixa eu mostrar o vidro e glitters holográficos ou uns uns caquinhos na verdade uns glass flex holográficos muito bonitinhos esse esmalte aqui está aparecendo bem mais claro do que na vida real e essa é a versão quente dele esse aqui é um térmico que eu fiz esse aqui roxo fui eu que fiz esse térmico no frio ele fica bem escuro então vamos testar na colherinha ele tem uma mega cobertura na primeira camada fica assim e ele tem esse shimmer azulado então ele dá um tom mais violetado mais puxado para o violetado e para o azul do que o Amethyst vamos ao próximo vamos pegar mais os dois roxos depois eu vou só de azul esse aqui é o light new que é um roxo mais puxado para o violetado com flocados dourados eu amo essa mistura azul ou roxo com dourado eu acho incrivelmente elegante e ele é muito lindo mesmo vou experimentar aqui eu estava com esses esmaltes a maioria chegou faz mais de um mês e aí eu queria fazer um vídeo só com os indies e aí não chegavam os outros e hoje chegaram os últimos que ficaram 40 dias no correio bom então esse aqui é o light new que eu mostrei agora o vidro ele é espetacular e aqui duas camadas também aqui está em uma camada mas em duas camadas ele fecha perfeito o último roxo da Penelope Luz esse aqui que é um roxo mais magentado ele é o Magic of Evolution aqui e ele é esse roxo mais magentado e ele tem glass flex e glitters holográficos ele parece uma nébula no vidro vamos a colherinha ó também tem uma cobertura super boa esse aqui eu já tinha testado antes se não me engano ele fica com um pouquinho de textura mas não não me lembro ele é muito bonito nossa então vamos aos últimos quatro Penelope eu peguei o meu segundo da coleção da coleção não da linha deluxe esse aqui é o Magic Bloom que é um azul anil com um shimmer verde e uns micro micro glitters prateados eu acho que é isso eu adoro esse vidrinho e ele me conquistou porque né azul já me conquistou não precisa nem dizer nada o azul dá um ah e eu já caio de amores e ele é mais translúcido na primeira camada então esse esmalte aqui é perfeito de um lado ele fica mais puxando para o verde na primeira camada ele fica mais puxando para o verde dependendo do ângulo esse aqui é perfeito para colocar em cima de um preto olha aqui no vidro meu Deus este que é mais ele é um azul meio periwinkle que é o pure water meu inglês está meio encarquilhado faço tempo que eu não falo em inglês com ninguém então pure water ele é um azul meio violetado parece quase puxando para um lilás e ele tem uns glass flecks holográficos e eu não sei descrever é uma coisa muito louca vamos a colherinha para ver se eu consigo descrever ele melhor esse vídeo está super comprido né mas é o que temos ainda tem um monte ali ó ele fecha bem já na primeira camada uma segunda camada só para arrematar e acho que no sol ele deve ficar muito diferente como estamos na época de que não tem sol nunca por aqui esse aqui eu caí de amores por ele medicinal herbs ele é um um ele é um azul esverdeado turquesa com uns microglitters prateados e holográficos e outros microglitters cobre ou glass flex na verdade cobre eu não sei bem como descrever porque tem muita coisa acontecendo aqui então vamos uma colherinha e aí na esmaltação ele puxa bem por esses cobres acho que na segunda camada ele vai ficar mais azul então vamos seguindo e o último penelope luz é esse turquesa não é não chega a ser azul é um turquesa quase verdinho que tem uns microglitters holográficos e uns glitters pequenos opacos pretos ele é o favorite sweater deixa eu mostrar mais o vidro aqui outro que eu achei uma gracinha a penelope luz ela tem uma um dom para fazer esses pulguentinhos assim os primeiros que eu me apaixonei perdidamente dela eram pulguentinhos olha que coisa mais querida e aí na primeira camada ele fica translúcido mas ele tem bastante essa identidade da cor dele meio turquesa mais esverdeado então esse aqui é o último penelope luz bom vamos aos outros por onde eu começo vamos de daniviana que por causa do álcool em tudo e limpa e desinfeta ele ficou assim mas enfim não tem mal esse aqui é o snowstorm que ele é um cinza meio esverdeado de fundo é com glass flex cobre um monte de glass flex cobre a daniviana faz uns esmaltes de virar cabeça também olha aqui a cor dele eu adoro essas cores e adoro essas composições também verde com dourado azul com dourado roxo com dourado na primeira camada ele fica meio translúcido mas tem bastante paga a pena desse desses ai desses glass flex lindo lindo depois eu acho que eu não tenho mais daniviana o próximo é um atia que também está sozinho aqui que é o midnight que é outro que é um teal mais puxado para o azul e tem uns micro glitters cobre e outros dourados e ele tem um shimmer desverdeado eu acho ele parece uma pedra então vamos ver como é que ele fica nas unhas olha que coisa como dizem as gringas um glitter payoff bem bom ó lindo de novo lindo 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 muito bonitinho aí eu tenho dois que eu acrescentei a minha coleção na verdade coleção não porque eu só tenho mais um e aí eu estou comprando aos pouquinhos que é dessa coleção dessa colecão que é o atia e e vanessa molina eu tenho um térmico que é o pincher que ele é um um marronzinho mais camurça talvez e o o pug que ele é esse eu não sei se é preto ou ele é grafite escuro sei lá e com micro glitters prateados e flocado multi chrome eu me enlouqueci com esses dois aqui e aí eu vou testar aqui esse é o pincher o térmico eu já usei ele também já postei ele no no instagram por sinal me sigam lá também é arroba glitter ponto hexagonal ó ele uma camada ele fica translúcido mas fica bem legal e olha essa cor que coisa linda eu adorei esse vidrinho também e agora o pug que é de vinho também esse esse esmalte e aí junta tudo que eu gosto né cachorro esmalte artesanal multi chrome olha que coisa mais querida e ele é um esmalte ele é bem translúcido nessa primeira camada mas ele como uma cobertura ele fica super bonito também depois vou mostrar na segunda bom temos um pra carimbo da DRK que é esse metallic brown que ele é um marrom metálico adoro esse vidrinho também eu precisava de um esmalte pra carimbo marrom vou testar ele não em carimbo agora vou testar ele na colherinha que eu tô incluindo aqui nos índios porque né é pra carimbo mas não deixa de ser índio ele é um marrom bem avermelhado meio pinhão eu adoro essa cor e obviamente tem uma super cobertura porque é um esmalte pra carimbo né este aqui da DRK o outro da DRK ele veio numa caixinha todo queridinho é esse aqui que é o gratidão que é exclusivo da da terceira feira de esmaltes artesanais ele é um roxo com shimmer magenta e uns flocados multicrome que puxam mais pras cores mais quentes vou experimentar ele aqui e a gente vai ver ó na unha ele puxa bem por esse violeta do roxo e os o shimmer dele fica shimmer não os flocados ficam bem ele tem os microglitters holográficos eu acho aqui ó bem bonito e aí tem um esmalte da Kelly que só podia ser o Jon Snow né eu e meu amor pelo Jon Snow e aí é tão legal porque eu fiquei indecisa se eu comprava esse ou pequenininho e aí eu comprei esse e depois a Kelly sem saber óbvio me deu de brinde na compra dos da coleção mães especiais ela me deu de brinde um Jon Snow pequenininho e ele é um sand ele é bem texturizado é um branco com um monte de glitters microglitters brancos pretos e cinzas e ele tem uma holografia esparsa bem bonita ó e ele como ele é um sand ele já fica bem na primeira camada ele já fica bem bem uma boa cobertura então esse aqui é o pequenininho vai pra uma coleção de pequenininhos e aí os que chegaram hoje foram os da Carras Afiadas esse aqui é o Amor Perfeito que ele é um verde meio azulado ele é um duochrome eu acho ele é um verde que puxa pro musgo que puxa pro azul ó e ele é uma excelente cobertura ele tem uma ele é bem translúcido na primeira camada mas não tem problema porque eu acho que ele é feito pra ser assim mesmo uma cobertura boa pra um preto por exemplo então depois eu vou mostrar esses tipos assim eu vou mostrar em cima de preto esse é o Amor Perfeito este é o coleção flores de outono capim do Texas e este querido aqui é flocado ó ele é um marrom claro meio amarelado com flocados multicrome também uma cobertura um topper super interessantão e ele tem um pay off de flocados bem legal já na primeira camada esse aqui é o capim do Texas depois nessa mesma pegada é a Gaylord Gaylordia eu acho que é assim ele é um marrom avermelhado com um shimmer azulado ou um marrom alaranjado enfim um laranja queimado um shimmer azulado ó também excelente como topper ó ele lembra aquele Dylos festa fantasia mas ele é um pouquinho mais marrom menos esverdeado que festa fantasia depois esse da coleção Witcher ele é o City da coleção The Witcher na verdade que é da série que ele é um turquesa na verdade não é um turquesa é um azul acinzentado também um excelente topper e aí um sanduíche de glitter com ele ficaria maravilhoso ele é bem bonitinho esse azul ó e o último deles que é esse grafite com shimmer azul mais escuro e uns microglitters prateados eu acho que é o lírio de cala vamos experimentar com essa que eu olho que ele fica fazendo que coisa mais linda ele tem uma cobertura melhor que esses outros que eu mostrei agora melhor no sentido de ser mais frecha mais fazendo assim fica meio tralúcido e eu vou testar ele em cima de preto que eu acho que é onde ele fica melhor então eu já volto com as segundas camadas voltando com as segundas camadas é a segunda camada de superação fica assim eu sempre gosto de fazer uma camada e tem um pelo de cachorro aqui uma camada e a segunda camada só pra comparar e aí se a gente for ver como ele fica com essa brilha só virar porque ele fecha ele seca um pouquinho fosco ele fica assim e esse aqui é o superação bom o inclusão ele fica assim com uma e duas camadas e com o top coat ele ficaria assim e por último dessa dessa coleção o sabedoria que fica com uma e duas camadas e com o top coat ele ficaria assim lindo né vindo aqui com a segunda camada do rainy day aqui a primeira camada e aqui a segunda ele não modifica muito mas ele fecha direitinho e aí com o top coat ele fica assim esse é o rainy day depois o daisy em uma camada e duas já tem bastante diferença ele seca meio um pouco fosco mas com top coat ele fica assim lindo e o clear mind ele ele é sand ele tem uma texturinha levemente sand em duas camadas ele fica assim com top coat assim este aqui é o favorite sweater com duas camadas ele fica assim com uma camada assim fecha direitinho com duas camadas e com top coat top coat na verdade não né extra brilho esse aqui é o pure water que em duas camadas ele fica assim depois o reiki em duas camadas ele fecha super bem o reiki e o medicinal herbs que em duas camadas ele fecha também super bem tá aqui top coat eu esqueci eu esqueci de falar como fica o pure water e o reiki em duas camadas em duas camadas não com top coat o que seria top coat né este aqui é o amethyst em duas camadas ele fica assim o magic bloom em duas camadas fica assim ainda fica bastante transparente esse aqui é o magic of evolution que em duas camadas fica assim ele fica bem texturizado ó como fica com top coat eu mostrei de novo os outros com top coat o magic bloom como ficaria com top coat e o amethyst como ficaria com top coat também e mais um que é texturizado que é o deep in love que ele fica assim com duas camadas e o light new que fica assim com duas camadas aqui essa segunda camada como ele fica com top coat e como o deep in love fica com top coat teoricamente né como fica com top coat este aqui é o under the reefs e eu coloquei ele aqui em duas camadas uma e duas camadas e aqui desse lado é como ele fica em cima de um preto em cima de outras cores também deve ficar bem legal com certeza depois esse aqui é o wicca e aí eu coloquei aqui tem uma camada aqui tem duas camadas e ali do outro lado esse lado aqui ele em cima de um branco tá esse wicca depois esse aqui é o midnight tá wacca em duas camadas aqui fecha super bem como ele fica com top coat lindo lindo e o Dani Viana que é o Snowstorm em duas camadas aqui maravilhoso também fecha esse aqui é o pug e ele é realmente um topper na segunda camada ele fica assim acho que demoraria umas quatro camadas para ele fechar mas eu vou testar ele em cima de um preto como é que ele fica aqui em cima desse preto e ó top é muito legal lindo lindo depois esse aqui é o pincher e ele fica bem translúcido na primeira camada na segunda camada ele já fica bem legal como ele fica em top coat ó brilhoso top coat não extra brilho depois este aqui é o gratidão da DRK ele fica assim em duas camadas camadas como ele com extra brilho ressalta bastante os flocados e vamos aos garras afiadas começando por esse aqui que é o capim do Texas que é um flocado ele continua com essa coisa de cobertura como a cobertura aqui duas camadas e aí eu vou testar ele em cima de um preto e aí eu vou testar ele totalmente em cima do preto para demonstrar realmente essa habilidade top dele então pintei tudo de preto olha que fabuloso que ele fica preto lindíssimo nem descrever consigo então vamos ao outro que é o Gailardia que eu não sei que nome é esse na verdade aqui está em duas camadas ainda assim bem translúcido ele chega a ser um nude para minha pele e aí eu vou fazer a mesma proposta pintar tudo de preto aqui atrás para mostrar o que que ele modifica em uma camada ele fica lindíssimo em cima do preto em duas camadas ele já ressalta mas aí ele tira um pouco a característica do preto um topper de qualquer forma lindo depois o lírio de cala que é o mais escuro deles e aí eu vou colocar ele também em cima do preto para ver como fica nada impede de alguém usar só ele mas aí vai três, quatro, cinco camadas ó em cima de preto ele ressalta mais o azul o azulado dele e por fim por fim não ainda tem dois esse é o amor perfeito mais esverdeado ele puxa mais para o verde na segunda camada e vamos lá ver em cima de um preto bem é claro ele vai puxar mais o verde e agora sim por fim nossa fiz uma burrada aqui ele estava molhado e eu toquei essa sendo a segunda camada vou ter que passar a segunda camada de novo esse aqui é o Siri da coleção The Witcher azulzinho vamos ver como é que ele fica em cima do preto ressalta claro o azul lindo a profundidade dele fica bem legal então era isso são 30 esmaltes artesanais juntando 3 ou 4 meses de compras eu não fiz duas camadas do esmaltes para carimbo e do Jon Snow porque eles já são já fecham em uma camada então é isso a gente se vê no próximo vídeo curtam deixem um joinha se gostaram compartilhem esse vídeo se quiserem claro e se inscrevam no canal se já não são inscritos e no próximo vídeo eu vou trazer os artesanais importados que vieram também nessa leva de 2, 3 ou 4 meses então tá até o próximo vídeo tchau tchau e aí tchau 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 Obrigado.